Olá, tudo bem? Neste vídeo você vai conhecer o novo Hyundai HB20 2023. Esse hatch coreano ganhou uma nova dianteira, um novo visual e chega daquela história de dianteira de bagre. Esse não, muito mais bonito e você vai saber tudo neste vídeo. Eu sou Thiago Ventura e este aqui é o canal Carro Esporte Clube. Então, vamos nessa? Então, pessoal, nós estamos aqui no interior de São Paulo, no circuito pan-americano, conhecendo o novo Hyundai HB20 2023. Esse carro avançou bastante no seu design. Aqui, pessoal, eu vou mostrar agora a dianteira, que é uma nova reestilização deste modelo. Vem comigo. Aqui na dianteira, ele ganha uma nova grade, um novo conjunto óptico. Ele ficou muito mais agressivo, com linhas retas e linhas dramáticas. Antes, ele era mais delgado. Não, agora não. Ele ficou bem mais agressivo, com essa grade, que é dividida em dois andares, no formato trapezoidal. E aqui dentro tem outra mudança, que é o seguinte. A luz de seta, a seta fica no para-choque e o farol de neblina fica aqui embaixo. Todas as versões têm DRL, luz diurna de rodade, sendo que essa que é a topo de linha, conta com essa assinatura visual em LED, que particularmente eu gostei bastante. O capô também é todo novo. Ele conta com esse vinco, que dá esse ressalto, essa maior esportividade do modelo. Gostei muito também dessa grade, que tem esse acabamento em black piano, e ela conta com esses elementos paramétricos. Fica muito bonito assim. Particularmente, eu acho que avançou muito no design. A dianteira dele está muito melhor. Se é o carro de passeio mais vendido do Brasil, com aquele visual anterior, imagina agora com esse. Antes de continuarmos para mostrar também as outras novidades do carro, quero pedir para você deixar aquele like. Isso fortalece bastante aqui o nosso canal. E agora eu vou mostrar o que teve de mudança na parte da lateral do veículo. Na lateral, pessoal, ele segue com aquele design que a gente já conhece. Ele tem como novidade as rodas, que elas são aro 16, antes era raio 15. E tem também um novo desenho aqui das rodas de liga leve, sobretudo nas versões topo de linha. Na versão Platinum, ele conta com esse maçaneta cromada, repetidor de seta, e aqui ele manteve também a pegada anterior. Ele tem esse aplique em preto, que dá esse formato de teto flutuante, fica muito bonito, e ainda conta com essa antena do formato barbatana de tubarão. Antes de chegarmos na traseira, que também tem novidade, quero falar para você que este carro, ele ganhou um pouco mais no comprimento. São 7,5 centímetros a mais. Contudo, ele manteve também a distância entre eixos de 2,53 metros. É um hatch compacto, mas com esse novo visual, ele parece ser maior do que é. E agora vamos reconhecer a parte de trás do novo Hyundai HB20, que tem uma mudança muito significativa. Vem comigo! Olha só essa nova traseira do Hyundai HB20 2023. Ele conta com as novas lanternas em LED, e esse conjunto óptico conta com essa faixa reflectiva que une de fora a fora. Esse elemento, ele é inspirado nos carros da Hyundai, como por exemplo, o Elantra, o Sonata, modelos de categoria superior. Com esse hatch compacto, particularmente, eu fico um pouco na dúvida se vale a pena ou não. Mas falar com você ao ver o carro pessoalmente, o resultado agrada. Então acho que ficou interessante. O para-choque, ele também é novo, mas não tem tanta mudança, mas em especial a seta que fica aqui na parte de baixo. E agora eu vou mostrar para você o que tem de novidade no interior do HB20 2023. Olá, tudo bem? Esse, então, é o interior do HB20 2023. Algumas pessoas, entre elas, achavam que a Hyundai ia colocar o interior do i20 europeu. Mas não, ela manteve o design do modelo da nova geração lançado em 2019. A interior agrada bastante, ele tem esse parte mais horizontalizada, acho bonito, central multimídia flutuante, muita gente não gosta, mas eu acho interessante. Então ele manteve o mesmo design, que é muito bonito na parte de dentro, e ele ganhou uma coisa muito legal na versão topo de linha, que é o cluster digital, configurável em vários modos com essa tela muito bonita, infelizmente restrita às versões mais caras. Outra novidade é a central multimídia, agora com 8 polegadas. O carro ainda ganha o ar-condicionado digital nesta versão e o carregador por indução. Por mais, ele mantém mesmo aquela pegada, tem mudança de padronagem de bancos, mas, na minha opinião, continua sendo o interior que agrada. Agora eu vou dirigir esse HB20 e falar um pouco mais para você a respeito do que ele mudou na parte de segurança, sobretudo, já que o conjunto mecânico continua o mesmo. Vamos nessa? Parte mecânica, a Hyundai HB20 manteve os mesmos motores, motores 1.0, 3 cilindros, aspirados e também turbinados, caso desta versão Platinum Plus. São 120 cavalos de potência com etanol ou gasolina. O conjunto, ele realmente é já conhecido, é um conjunto que agrada bem, ele desenvolve, deixa o carro bastante espertinho. A grande novidade para essa linha 2023 está no conjunto de itens de segurança. Todas as versões contam com seis airbags, controle de tração e estabilidade, e ainda outros itens como assistente de partida em rampa. Agora, na versão topo de linha, que é essa que a gente está dirigindo, ela conta com um item muito interessante, que é justamente o sistema avançado de segurança, que inclui o alerta e frenagem autônoma de emergência, que já era disponível neste veículo, mas agora ele conta ainda com outros itens como alerta de fadiga, alerta para você não esquecer objetos ou pessoas atrás do veículo, e ainda conta com itens como o alerta de ponto cego e tráfego cruzado. Então ficou um carro mais seguro nesta linha 2023, além do visual. Agora ele ganhou mais outras novidades, que são o sistema que alerta quando a porta abre para evitar uma colisão. O que você achou desse novo Hyundai HB20 2023? Em opinião, gostei bastante, viu? Esse novo design veio para alavancar as vendas desse hatch coreano. Agrada muito na dianteira, apesar que muita gente fala que ele parece um pouco com o Volkswagen Golf, mas ficou, na minha opinião, muito mais bonito. A traseira também, eu após assistir ver o carro ao vivo, tenho que dizer que também agrada. Então, para mim, acho que vale sim a compra, porque o carro ficou muito interessante. Eu agradeço você que acompanhou aqui este vídeo, peço mais uma vez para deixar um like, e também inscrever-se no Carro Esporte Clube. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, seja feliz!